Bom dia, boa tarde, boa noite aí galerinha Vamos subir um balãozinho né Aproveitar que o vento está fraco Enchei aqui de leves Sua lindeza Esse é o pião né É o balão pião Devagarzinho, vai ganhando forma Eu quero subir Pode abrir Pode abrir Pode abrir mais Valeu a missão, vem cá fora